Mabó e Fibim 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 Cresce, crescer Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá na cozinha Fazendo chocolate para a madrinha Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau Borboletinha tá no porão Fazendo macarrão pro capitão Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de tubarão Borboletinha tá no porão Fazendo macarrão pro capitão Pote, pote, perna de pau Olho de vidro e nariz de tubarão Borboletinha amarelinha Pintinhas pretas parece uma oncinha Voando aqui no meu quintal Batendo as asas Pra surfar no vendaval Borboletinha amarelinha Pintinhas pretas parece uma oncinha Voando aqui no meu quintal Batendo as asas Pra surfar no vendaval Pra surfar no vendaval Pra surfar no vendaval Estátua 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 Estátua, estátua, estátua Quem será que está escondido embaixo do chapéu do Mabô? Ih, pulou! Você já adivinhou? Quem é? Quem é? Mostra pra gente, Fifi! Achou! É o cavalo! É o cavalo! Mabô e Fifi! João corta o pão Maria mexe o angu Tereza põe a mesa Para a festa do tatu João corta o pão, Maria mexe angu Tereza põe a mesa para a festa do tatu João corta o pão, Maria mexe angu Tereza põe a mesa para a festa do tatu Qual é o instrumento musical que está tocando? Vamos escutar de novo Mas agora com os olhos fechados Vamos ver? É o berimbau Música Mata FB Arreburrinho que vai pra Macau Carregadinho de cacau Arreburrinho que vai pra Macau Carregadinho de banana Arreburrinho que vai pro Aiti Carregadinho de açaí Arreburrinho que vai pro Canadá Carregadinho de Guaraná Dorme burrinho Dorme Come 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 Arreburrinho Arreburrinho vamos lá Vamos, vamos viajar Vamos, vamos viajar Matou e Fifi 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 Foi a feira sem ter nada pra comprar Comprou uma cadeira para o Mabou sentar O Mabou se sentou A cadeira A cadeira arrebentou Coitado do Mabou Foi parar no corredor Fifi se assustou Será que o Mabou se machucou? Não Fifi voltou à feira Comprou cola E a cadeira consertou Fifi 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 Foi a feira sem ter nada pra comprar Comprou uma cadeira para o Mabou sentar O Mabou se sentou A cadeira arrebentou Coitado do Mabou Foi parar no corredor Fifi se assustou Será que o Mabou se machucou? Não Fifi Voltou à feira Comprou cola E a cadeira consertou Fifi 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 E Mabou Mabou E Fifi Fifi E Mabou Mabou E Fifi Fifi E Mabou Mabou E Fifi E Mabou Mabou E Fifi Mabou E Fifi Onça-pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou Tempo de areia Fazia poeira Olha o lagarto debaixo da cadeira Gata-pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou Tempo de areia Fazia poeira Olha o lagarto debaixo da cadeira Galinha-pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou Tempo de areia Fazia poeira Olha o lagarto debaixo da cadeira Onça-pintada, quem foi que te pintou? Foi uma velhinha que aqui passou Tempo de areia Fazia poeira Olha o lagarto debaixo da cadeira Olha o lagarto debaixo da cadeira Olha o lagarto debaixo da cadeira Essa é uma rima bem legal Descasquei a banana E ela ganhou um avental Essa é uma rima bem curtinha Descasquei a banana E ela ganhou uma sainha Essa é uma rima engraçada Descasquei a banana E ela ficou toda pelada E ela ficou toda pelada E ela ganhou um avental E ela ganhou uma sainha Essa é uma rima bem curtinha Descasquei a banana E ela ficou toda pelada Matou e bebê Pela rua abaixo vai uma formiga Uma mão no braço e a outra na barriga Pela rua abaixo vai um jacaré Uma mão no ombro e a outra no pé Pela rua abaixo vai uma abelha Uma mão na perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perdiz Uma mão na testa e a outra no nariz Pela rua abaixo vai uma formiga Uma mão no braço e a outra na barriga Pela rua abaixo vai um jacaré Uma mão no ombro e a outra no pé Pela rua abaixo vai uma abelha Uma mão na perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perdiz Uma mão na testa e a outra no nariz Uma mão na perna e a outra na orelha Uma mão na perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perna e a outra na orelha Pela rua abaixo vai uma perna e a outra no ar E tratou de o aquecer Para o seu filho nascer O filho nasceu Cresceu E que belo galo deu Cocorococó 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 Matou e bebê Cocorocococó Cocorococó Cocorocó Cocorococó mental De formatura É mentira da barata Ela tem é cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é cascadura Ha, 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 ho, ho Ela tem é cascadura A barata diz que tem Uma cama de cetim É mentira da barata Ela tem é de capim Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem é de capim Ha, 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 ho, ho Ela tem é de capim A barata diz que tem Um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem o pé penudo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem o pé penudo Ha, 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 ho, ho Ela tem o pé penudo A barata diz que tem Um pinguim de geladeira É mentira da barata Era tudo brincadeira Ha, 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 ho, ho Era tudo brincadeira Ha, 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 ho, ho Era tudo brincadeira Ha, 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 ha Ha, 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 ha Encontre um chão lisinho E gire bem forte o peão Ele vai assobiar Garantindo a diversão Brinquedo de moleque E brinquedo de moleca Feito de plástico, palha, madeira O pano É a divertida boneca Desenhe com giz Quadrados no chão Números Pulos ligeiros Que desviam da pedrinha Está pronta Amarelinha Um círculo de amigos Lado a lado Ninguém solta a mão Roda, roda, roda Gira a ciranda Todos juntos Cantam a canção Vareta, cola, papel de seda Lata, linha e todo o céu Uma buzina apita Pássaros de papel voam Começou o campeonato de pipa Sopra, sopra no canudinho Feito de cebolinha Até formar uma bolha redondinha Cuidado para não estourar Bolinhas de sabão flutuam no ar Todo dia é dia de brincar Pula corda Esconde, esconde Cabaninha Bicicleta Bambolê E eu pergunto a você Qual é a próxima brincadeira Que vai acontecer? Estátua 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 Obrigado.